Música É isso ai irmãos, então dica para quem tem poucas coins, então vamos lá né, vamos lá, tem várias pessoal Acho que nem dezenas, centenas de métodos aqui para vocês encontrarem, é o Juan Church me mandando mensagem, valeu já leio Então tem várias formas, várias, vamos pegar uma ou outra aqui, mercado de transferências, vamos tentar pegar aqui pessoal, jogadores, vamos lá então filtrar aqui Jogadores, ouro raro, ouro comum, vamos aqui pelo nome mesmo, José, vai nesse José aqui, Sá, beleza, é isso mesmo Dá uma olhada aqui, se vende por 700, 750, não, 700, 800, 800, 850, 700 acabou de sair, está vendendo 850 no mínimo, vou lançar por 900 Já é um lucro, pensem, vocês vão perder 5% do valor de venda, tá pessoal, então vou colocar aqui 900, vai, 7, 8, 9, entrou pouquinho, entrou Mas vamos dar uma olhada, expirou, vamos dar uma olhada aqui, o que nós podemos fazer, 900, tem, só tem um, acabou de sair, acabou de sair, e ele vende É um item que sempre oscila, sobe, sobe e desce, e desce, mil coins, mil coins, não tem mais pessoal, mil coins, tá, vamos ver mil e cem Ó lá, mil, ó, então ó, mil e cem já tem, então esse já está valendo, vocês viram que é simples, sem problema, se eu quiser lançar mil e duzentos, vou até deixar isso aí por hora Se eu quiser lançar mil e duzentos, a gente já faz um lucro aqui, né, deixa eu ver aqui, mil e duzentos, quantos tem, baixou de 50 não, ó, ó, tá vendo, ó, 54, tá valendo a pena ainda, tá Mas o que eu quero mostrar pra vocês, exatamente isso aqui, ó, lances, tá vendo, ó, lances e mais lances aqui, ó, não tem erro, tá, lance nele Pode dar lance, um ou outro você vai vencer, um ou outro você vai vencer, esse item é muito bom, vou passar uma listinha aqui, só pra vocês terem um parâmetro aí, tá Mas o ideal seria pegar jogadores como este aqui, até uns 350, ó, 950, deixa ele aí, tá bom, lance vocês conseguem vencer, vou provar pra vocês que vocês conseguem vencer lance aqui, ó Tá aqui mesmo, ó, só, ó, tá vendo, ó, 350, 350, 350, 350, ó, 500, tá no lucro? Se nós pegarmos agora e pra vender agora, tá no lucro sim, mil e cem, tá Então, ó, já vou jantar, ó, já vou lançar esses aqui lá, tá, no mercado, ó, então a gente já vai pegar aqui, ó, 350, esses compensa vender mil? Compensa Só que o mercado aqui, eu posso derrubar o mercado aqui? Não, então, ó, bom, mas tem uma estratégia também, você pode falar com o mercado que ele tá mais barato E aí outros vão lançar mais barato, é onde você vai comprar esses mais barato e lançar mil, tá, tem essa estratégia também Como eu já quero, aqui é só um exemplo, então, ó, mil nele, tá, e aí, mil e cem nesse Lembrando que eu peguei um por mil aqui, né, vai mil e duzentos nele, tá, peguei só uma amostragem aqui, só pra vocês terem uma ideia Ah não, foi 900, né, se não me engano, achou mais carinho, foi 900, né, é, foi isso mesmo, 900 E esse 950, tá, só pra vender agora, coins já subindo, aqui nós perdemos alguns lances que nós não acompanhamos, tá O ideal, pessoal, é acompanhar os lances, tá, eu só tô mostrando pra vocês aqui, ó, tem mais um aqui lá na frente, né Vamos ver aqui, devo vencer, logo a gente vê aí, agora, opa, entrei errado aqui Ó, tão dando aqui 500, ó, já deram, vamos lá, vamos lá, 600, 550 Deixa eu dar uma olhada aqui nos vendidos, só pra vocês terem uma ideia, tá, a gente vai lá na frente, nos vendidos Vamos lá na frente, lá na frente, ele é um ouro não raro, então ele fica bem no finalzinho mesmo, tá aqui, ó Tá vendo, ó, 700 que já tinha vendido, tá, ó, 700, 700, sempre comprando até 400 ali, ó, tá, 700, 700 e 900 Já começou a vender os meus, ó, logo esses aqui vão vender, ó, 1.100, um pouquinho mais caro, demora uns 10 minutinhos no máximo 10 minutinhos, ó, 950 vende, tá, logo vende esses aqui, tá, uns 10 minutinhos, 5 minutinhos aí, ó Vai depender do mercado, o que que vai depender do mercado? Nosso nivelamento, qual que é o nosso nivelamento? Caiu abaixo de 700, tô papando aqui, então vamos lá, abaixo de 700 nós estamos comprando 900 não tem, 950 mil, mil, mil tem só um, logo vende os meus, então, de mil, facilmente, tá, e não tem mais, beleza Vamos tentar sniper, vamos tentar sniper aqui, é um exemplo apenas, tá, pessoal, o ideal aí Isso aqui, tanto pra quem tem bastante coins, tem poucas coins, você consegue tanto vencer lance Pela manhã, você consegue vencer mais, vai chegar no finalzinho da tarde, ele fica um pouquinho mais caro aí, tá Eu não seguraria não, pessoal, acompanharia o mercado, pegaria 350 e já jogaria 700, é o que eu fiz, tá Ou aquela questão lá, né, pessoal, ó, pega por aqui, ó, até 550, lance, 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 ó Vários lances, ó, lance 350, ó, 350, pode ser que você vença um ou outro aí, ó, tá vendo, ó, vários lances aqui Tem vários, vários lances, é um item que tá saindo bem, acho que vale muito a pena vocês acompanharem 900 aqui não tem, 950 mil, mil ainda tem, ó, tá vendo, pessoal lançando bem mil aqui Com certeza ganhando no lance e já revendendo, tá, não tem erro, já tão vendendo aqui por mil Com certeza mil, meus já foram, ok, até 57, 56 minutinhos já venderam, porque aqui tá 59 saindo agora Então esses vão entrar pro final da fila e nós temos lá os nossos 1100, logo vende também Como a gente sabe, aqui, ó, até 50 minutos vende, então vamos ver aqui, ó, é, até 50 minutos vende, ó Dentro dos 50, 58 tá vendendo, 1100 tá vendendo, tá bom, ó, já vendeu um ali, tem lance aqui meu Tô tentando vencer e aí você sempre dá uma passada aqui, viu, sempre, ó, já, ó, os caras tabelando ali Um ou outro consegue vender, tá, estratégia boa também, sempre tabelar acima do preço mesmo de tabela ali Vamos colocar assim, mas uma renca ali, umas 5, 6, 7 páginas do mesmo valor Um ou outro consegue vender, né, uma estratégia aí, mas tem que pegar barato Tenta pegar o mais barato possível, ó, já tem mil, mil já não tem mais, foi pra mil e cem, ó Acabou, acabou de sair um de 500 e pouco, ó, e deu pra saipar Olha que fantástico, a gente vai lá, ó, e já vamos lançar, ó, mil e cem Não vamos perder o time, mil e cem, tá, não fica com dó no mercado não, pessoal E nem dos outros players, tá bom, ó, ah, é o meu Olha lá, ó, então, ó, mil não, tá Tem vez que você consegue vender até mil e duzentos? Beleza, pegou mil Enquanto não está, né, está, mas enquanto você não, não, ó, vamos dar isso aqui Você não tem certeza? Não faça um pouco mais caro, não Lembra que você tem poucas coins, tá Esse vídeo é pra quem tem poucas coins Essa parte de vídeo, né, vamos colocar assim Olha lá, ó, já vem em cima aqui, ó, 350 Os outros, ó, não acompanhei, olha só, o cara ficou feliz Lançou por mil e venceu, deixa eu ver Ó, devo vencer esse? Devo vencer, vamos ver Não vou acompanhar, vamos dar esse lance aqui Item bom, vamos ver se lá no 59 tem Aproveitando, tá, pessoal, aqui é um trade que eu já passei Mas como eu estou aqui já, sempre aparece de 5 aqui Então, tanto esse, tanto o... O outro Tchaube lá Acho que eu nem tenho mais aqui, ó, 11 11, 12, 13, aí já não compensa mais Beleza Ah, venci um lá, né, vamos já lançar Acho que é bom já lançar, hein Ó, venci um não Venci três Venci três aqui, tá vindo o meu quarto aqui, ó E vai vir, viu? Certeza Ó, deixa eu ver Isso mesmo, tiraram foi aqui, ó Olha os caras, meu inscrito meu, hein Tenho certeza É meu inscrito que tá me tirando aqui, hein Podia ter o nome, hein, embaixo, né Ó, venci mais um, ó Roda E devo vir mais aqui, ó Não vamos perder o time, não, hein Ó, vamos já ir pra lá E já vamos lançar Eu fiquei numa carta só, né, pessoal Então eu vou dar alguns outros exemplos aqui Que nós podemos tentar, ó Bom, 950 Ó, já entrou um lucro bem legal aqui, tá, pessoal Ó, mil coins, ó, 350 mil Tô fazendo aqui com o mercado aberto, tá Não tem edição Tô fazendo com o mercado aberto Ok Isso aqui foi uma sugestão de um inscrito aí Que pediu, ah, faz com um jogador mais barato Ó, venci esse aqui, ó Tá, esse eu já posso lançar 8 Vou lançar 7,600 7,700 Ó lá Beleza, já tá no lucro Já tá no lucro, tá Não quero muito assim, não Porque é só pra didático, ó Venci mais um Se eu desse uma renca de lance lá Com certeza tava feito aqui Tá, isso aqui dá pra fazer, vai 10 mil coins em quantos minutos? 5 minutos? 20 mil coins em 5 minutos? Dá pra fazer Aqui, ó Dá até pra dar mais aqui, ó Vou dar até, eu vou dar até 350 nesse mesmo Já deu? Vai Ó lá, ó 5,600 Cobre Ó, mais aqui Vamos ver se dá pra cobrir aqui Com a cena de lance fechado eu não gosto Vamos ver com a 150 Ó, e aí vai, ó Tem um monte, cara Um monte, um monte Sai dando lance aí Vão acompanhando o mercado, tá Ó, venci mais um Devo vencer ali Esse aqui eu vou dar no Tialbi A gente entra no Tialbi Vai lá na frente aqui também Ó, 40 Ó, 12 Cara, tá abusando também 8 É, não saiu nenhum por enquanto, né E aí? Venci? Deve vencer E a questão é a seguinte Vendeu? Aí que eu vou provar aqui pra vocês Se vendeu, né? Aí é que tá Vamos lá na frente Que são os outros vendidos Já falei pra vocês esses aí Aqui não, ó Tá vendo por que eu tô com pressa De pegar aqueles lá, ó Vai Ó, 700 já tinha vendido Vamos lá Sendo bem transparente aqui Ó, pronto E agora, hein? 900 950 1000 Ó Lembrando que pegando 350 Quais cem A maioria 350 Ó, 1100 Ó Tá vendo, ó E aí nós vamos nos que faltaram aqui, ó Ó 1.100 deve vender 1.100 deve vender 1.000 deve vender 1.000 deve vender E 1.000 deve vender Já vendeu Tá? Então, daqui a pouco, ó É a sequência De lá pra cá, tá? Daqui pra cá Logo consegue vender todos aqui Sempre pagando bem baratinho, tá, pessoal? 350 Aqui já vendeu Não tem nem como saber mais quanto Ó lá, pagou 500 nesse, ó Tá? E por enquanto, quando ele tá aqui ainda Ainda dá pra ver Tá? Deixa eu ver aqui, ó Ó 350 Logo vai vender, tá? Ó Show de bola Deixa eu ver Ó 550 lucro Esse aqui 900 Ah, esse é aquele outro Justo esse aqui Que não vendeu ainda Tá? Calma que vai vender Calma que vai... Ó Já vendeu mais um aqui, ó Quanto? Ó lá, 350 Ó lá, 350 Vendeu 1.000 Desconto é 5 Irrisório, né? Ó, já vendeu mais um Quanto pagou? 350 E ó, aquele ciclo Posso voltar lá, pessoal, ó Que com certeza já venci mais Ó lá, ó A fábrica, ó Ah, vamos dar aqui, né, mano Beleza E aí a gente entra Sempre entra E vê o que tem Dois minutos Aqui é um pouco mais criterioso Ó, tá mil e pouco agora 700 é uma boa? É uma boa, tá? Mas vou deixar aí Poderia dar aqui Ó, 350 Ah, de olho, pessoal Lá no nosso... Telegram, tá? No nosso grupo Bom, na descrição Vocês dizem assim Importantes Tudo que vocês puderem seguir lá Twitter O grupo É tudo gratuito Vale a pena Vocês não vão perder dicas lá Nunca mais, tá bom? Dica em tudo quanto é canto aí Sigam FIFA Trade Channel Beleza? Vamos falar assim Umas palavras-chave Maionese, né? Fala assim Que é pra vir propaganda De maionese Os algoritmos, né? Ó, vamos lançar aqui Falar o quê? Ai, meu Deus Ó, vamos lançar mil? 600 mil Vamos lá Show de bola Vamos lançar mil e cem Valeu, pessoal Que tá chegando aí Se inscrevendo Você que é novo Não se inscreveu ainda O que você tá esperando? Faça login no seu YouTube Faça login no seu YouTube E se inscreva aqui Tem falado os nomes Dos youtubers grandes, né? Nando Moura Essas coisas Mexe com o algoritmo Ai, meu Deus Chega de brincadeira Ó, vamos ver aqui Os vendidos Só pra gente ir lá E passar mais uma listinha aqui E eu vou compensar Essa listinha lá Nos nossos grupos, tá? Ou no Twitter Então, ou me siga Ou não Me siga no Twitter E no grupo, tá? Ó, já vendemos aqui, ó Ele já lançou tudo aqui Já vendeu, ó Tá vendo, ó? Logo vem mais aqui, ó Cinquenta e três Cinquenta minutos Vende Ó, dez minutos Vem, ó Já vendeu os de mil aqui, ó Esse já foi, ó Quanto pagou? Vai Ó, trezentos e cinquenta Tá bom, ó É a fabriquinha aí, ó Ó lá Logo vende esse aqui, tá? Nem vou esperar Então vamos ver mais uns aqui Que dá pra fazer uma Uma sequência dessa aqui Ó, o cara tirou aqui Tudo bem Vale seiscentos? Vale Vamos dar seiscentos aqui O outro aqui também Esse aqui acabei perdendo Ó, novecentos e cinquenta Beleza, deixa com ele Tá bom? Vamos ver aqui uns bão também Vamos dar uma olhada aqui Alguns jogadores interessantes, tá? Bom, aí tem o Marcano Deixa eu ver como tá o Marcano aqui Ele é um pouco mais caro, tá? Vamos ver aqui, ó O Marcano Ó Acho que ele é bem mais caro Ó, mil, dois, três, quatro Quatro e pouco Deixa eu ver Ó, dá pra sniper, hein? Quatro e duzentos Vamos lá Se ele tiver aqui uns Opa Cinco, seiscentos Ó, cinco mil Tá uns quatro e oitocentos Talvez Vamos ver aqui, ó Ó, quatro e quinhentos É, aquela faixa lá mesmo Quatro e duzentos aí É, quatro e duzentos, pessoal Ó, tá vendo? Ó, três e cem Ó, tá vendo? Dá pra dar um lance aqui É fácil vencer? Esse é um pouco mais difícil Mas, você vai fazer coins nos outros Tá? E vem pra esse aqui, ó Já vai acompanhar aqui, ó Vai, quatro e três duzentos Ó, três e trezentos Ó, três e cem Três e duzentos Três e trezentos Ah, compra... Uh, os caras compraram errado, mano Ai, que burro Ele ia dar lance, mano Ele ia dar lance Beleza Ó, aqui, ó Três Eita, miserável Dá pra lançar quatro e duzentos Tá vendo, ó Isso que eu fiz aqui com três Você consegue fazer com menos É um ouro não raro Que tá valorizado, tá? Ó, quatro e duzentos Vende agora Vamos lançar aqui, ó Vou lançar aqui quatro e duzentos Ó, é meu já Beleza? Dá pra snipar? Dá pra snipar Quem tá nele? Poucas pessoas Dá pra pôr até três e quinhentos aqui E tentar snipar Tá bom? É que eu já tenho que encerrar Esse vídeo já era pra ser curto Mas, como eu sou bem criterioso E quero provar que dá certo Então, eu demorei um pouquinho Mas, vou tentar lançar as listas lá Mas, ó Se vocês quiserem pegar o Sven Vamos ver o Sven aqui lá do Frozen O Sven Bender, ó Esse é outro que é carinho também Deixa eu ver aqui Três Ó, mil e nove Tem um lance de trezentos e cinquenta ali Vamos ver aqui, ó Vamos baixar um pouquinho Ele não é tão caro não Vamos ver aqui Ó, mil e trezentos Tem mil e duzentos Comprei Ai, comprei mil e duzentos Estava cinquenta e oito Eu acho que tá mil e quatrocentos Esse daqui, tá? Mas, eu vou lançar ele aqui, ó Mil e quinhentos Sem problemas, tá? Sem problemas É... Eu preciso só acompanhar o preço dele Deixa eu dar uma olhada Mil e quinhentos tem quantos aqui? Deixa eu ver Ah, não Tá no preço Porra, tá até um pouquinho mais caro Deixa eu dar uma olhada aqui No mil e seiscentos Carta que vem pouca no mercado Mil e quinhentos Tá? Precinho mil e quinhentos aqui Precinho de venda, ó Tá? Lancei até certo lá pra vender, tá? Só comprei muito no limite É aquela questão Lance, vamos lá Bom, se tá mil e quinhentos Vamos ver aqui os lances Danado Ó, dá uns lances aqui Tá vendo? Sete minutos Não confia muito não Tá, mano? Coloca aqui, ó Trezentos e cinquenta E tenta dar aqui, ó Vamos ver se aparece mais Ó, dez e pouco É Tem uns lances que você não Ó, aqui, ó Tá vendo, ó Não aparece lá Mas aparece aqui, ó O cara comprou por mil e novecentos Os caras tão me perseguindo pra comprar Ele não vai mostrar Vou comprar no máximo Vou pagar cem mil Mas ele não vai mostrar Então é isso, ó É, tô nesse aqui Mas vocês viram como é que é, né? Vocês tentam dar um X Você tá aqui, né? Aí você tenta dar um X Você vê uns lances próximos aqui, tá? Sempre tem um mais próximo ali, tá bom? Bom, pessoal Aí tem a lista, né? Eu vou tentar lançar lá No nosso grupo, tá? Ou no Twitter Então aproveita agora Segue lá Que tem uma lista grande, vai É Tem o Criswell Vamos lá olhar Criswell Vamos lá Vamos ver esse aqui Opa É, tá Aqui, ó Esse mesmo Deixa eu ver aqui se ele é um ouro Ah, esse tá bom também, ó Quinhentos Vamos ver aqui Ele não é tão caro, tá? Vamos ver Ó, esse aqui já tá Setecentos Deixa eu ver aqui Seiscentos e cinquenta Bom, seiscentos não tem Beleza Pegou trezentos e cinquenta Reverte pra seiscentos e cinquenta Ou setecentos, tá? Deixa eu ver quantos tem Quantos tem de setecentos Deixa eu já entrei, né? Ah, setecentos vende, ó Ah, ó Seiscentos e cinquenta Dá pra você com Dá pra você sniper, tá? Ó, quinhentos, ó Vamos ver aqui, ó Ó, tá vendo? O ideal é sniper mais barato Com a cento e com a cento e cinquenta Tá? Todas as listinhas que eu vou mostrar aqui Ó, vão lançar setecentos Isso é pra quem tem poucas cores Lembrando, tá? Então vai nesse Nesse meio termo aqui, ó Trezentos e cinquenta Sempre tem, ó Quinhentos, deixa Tá? Uns trezentos e cinquenta Aí você vai no filtro lá, tá? Ou sniper também Tenta sniper Tá? Ó, vem aqui, ó Filtro aqui, ó Vamos ver aqui, ó Trezentos e cinquenta Vamos lá Ou quatrocentos, né? Tá? Setecentos Olha lá, ó Quatrocentos pode dar Beleza? Nesse momento Tá cinco minutinhos aqui Os lances mais próximos Então não é tão, assim, ideal Só que uma carta que você vem Dá lance aqui, tá? Até dez minutos Tá? Dez minutos Dá lance até dez minutos Deu aqui? Beleza Aí você volta Parte pra outra Aí você vem smith Aí você vai no smith aqui, ó Vamos lá Ó, smith Qual deles, né? É... É o sete cinco Ah, esse mesmo, ó Beleza Tá até sorrindo, ó Deixa eu ver Setecentos, ó Ó, tá vendo? Esse setecentos aqui Ele tá bem barato Então ele deve tá aqui no quanto? Uns quinhentos e cinquenta? Seiscentos, ó Ó, seiscentos e qu... Esse daqui, ó Tá vendo? Seiscentos Demorou um pouquinho pra vender, ó Então é aquela questão Tentar pegar esse Bem iniciante mesmo Trezentos e cinquenta Reverter quinhentos e cinquenta Ó, aliás Trezentos, tá? O lance mínimo dele é trezentos ali É uma sete cinco, né? Então é isso mesmo Aí você vai dando aqui, ó Tá vendo, ó Faça igual o que estão fazendo lá Trezentos e cinquenta Dá trezentos Tá? E dobra Seiscentos Praticamente seiscentos Tá, 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 tá Dez minutos Vai e muda O muda é a lista Que eu vou mandar pra vocês lá Tá bom? Aí vai tá assim, ó Lista específica Pra quem tem poucas coins Vocês já vão entender Através desse vídeo aqui Amanhã deve sair um vídeo Oito e quarenta e cinco Nessa sexta Espero toda A audiência de todos lá E tamo junto Se inscrevam aí Deixem seu like Comentário E já li os comentários? Acho que ainda não Vou ler um comentário aqui Não sei se é repetido, tá? Mas eu que separei aqui, ó Fantástico melhor canal Sem dúvida Nosso amigo Di Falou aqui O Rogério Corrêa Tava esperando o mais bravo E o Victor Fantástico Melhor canal de trade Merece mais views Do que tem É isso aí Tamo junto Um abraço, pessoal Valeu por tudo Tchau